Você tem um certo relacionamento social com outras pessoas que são muito parecidas com você, porque estão ali no seu convívio, participam ali do seu ciclo de vida, da sua forma como você vive. E muitas vezes essas informações podem ser um indicativo de que você possa estar com um problema financeiro, possa estar com um problema no relacionamento. Cara, há uma gama de informações que as empresas ainda não acessam e que elas podem ser acessadas por meio de busca dessas informações na internet. O Ebscrap é uma dessas formas. A busca de informações em blogs, busca de informações em e-mails, busca de informações em redes sociais. E essas informações, quiçá essas informações, serão mais relevantes do que as informações que as empresas têm para dizer sobre, por exemplo, a capacidade de pagamento do cliente, para dizer se o cliente vai entrar em inadimplência daqui a 30 dias, daqui a alguns dias.